A avaliação temos que resumir muito àquilo que é essa verdade. Saímos daqui líderes novamente, continuamos sem perder. Levamos daqui um ponto, tendo em conta que é para nós pouco, pensando naquilo que era o nosso grande objetivo, vir cá a ganhar. Sabíamos que íamos ter um jogo difícil, esta Atlético é uma equipa boa. Hoje não quis muito jogar, mas reconheço o valor da própria equipa. E um sono do caraças, não é? E dizer que um ponto, seguimos líderes, estamos a fazer aquilo que é o nosso caminho. Faltam 12 pontos, 12 pontos para disputar e vamos à luta. Arthur, boa noite. Além do jogo, a gente viu muitos momentos de tensão durante a partida e um muito maior agora no final, com uma confusão generalizada aqui perto do vestiário do Botafogo. O que você pode falar sobre esse clima, sobre o que aconteceu aqui hoje, pensando também que daqui a alguns dias os dois times vão se enfrentar a uma final de Libertadores também? Eu não posso dizer aquilo que é o meu ponto de vista. E aquilo que eu quero falar é sobre o jogo. Gostava de falar e que nós tivéssemos aqui uma abordagem da forma que nos traz cá, que é de facto o jogo. O jogo que nós tivemos hoje foi um jogo em que eu posso, na minha perspetiva, poder avaliar aquilo que nós fizemos e aquilo que nós trabalhamos e aquilo que nós acabámos por trazer ao espetáculo. Mas peço-vos também, vocês, imprensa, que possam também ter algum cuidado. E eu até me arriscaria a dizer, percam algum tempo ou ganhem algum tempo para poderem perceber aquilo que também condiciona tudo aquilo que é um espetáculo. E nós hoje não tivemos aqui uma arbitragem feliz. Por exemplo, tivemos inúmeros casos que acabam por condicionar aquilo que é o próprio espetáculo. E eu disse isso muitas vezes. Aliás, tive o cuidado de dizer na parte final. ou no final do jogo, porque não é aceitável que se tenha um jogo em que constantemente está interrompido, parado e que se tudo permita para que o jogo não flua, que não tenha ritmo. E isso faz com que nós possamos ter aqui avaliações diferentes em relação ao jogo. Ou seja, uma avaliação que pode ser mais emocional e a outra que pode ser mais racional. E a parte da racionalidade diz-me que nós levámos daqui a um ponto, num campo difícil, num afissário difícil. É um ponto somado. E o lado emocional diz-me que acho que era desnecessário tudo isto, porque estamos cá para poder jogar o jogo pelo jogo, disputar. Podemos ganhar, podemos perder, podemos empatar. Mas, infelizmente, tivemos, tivemos alguma conivência para que isso pudesse acontecer. Na parte final, aquilo que vejo na parte final, já depois do jogo ter terminado, e naturalmente depois de um jogo em que queríamos mais do que aquilo que levamos daqui, pareceu-me, vimos ali algumas provocações, algumas situações que acabam por estar acima daquilo que era suposto e normal, naquilo que era a passagem dos meus jogadores, numa reação, diria eu, perfeitamente normal, com algumas perguntas absurdas, que estavam a ser colocadas ali. Não seria a imprensa, seguramente, porque a imprensa tem outro nível, e um nível superior àquilo que perguntaram a mim, por exemplo. Mas eu tenho mais anos disto e tenho mais controle emocional, e estou muito bem resolvido e sei aquilo que estou a fazer, portanto, abstenho-me de responder a perguntas estúpidas, a perguntas absurdas, que estavam a acontecer, volto a dizer, não seria a imprensa, seguramente, porque a imprensa é formada e trabalhada para poder ser imparcial, ser correta, e poder ter um comportamento eticamente correto. Boa noite para você, Arthur. Pô, gente, aliás, a gente viu que teve uma confusão generalizada ali no final do jogo. Torcedor, fica na dúvida de como começou, o que você pode passar de relato, até vi que você tentou tirar os jogadores, enfim, parece que Luiz Henrique, na confusão, também foi expulso. Passar o panorama do que aconteceu ali, por favor. Acabei de responder exatamente nessa pergunta, aquilo que, sim, de facto, no papel, porque o jogo tinha terminado, eu para mim quero tirar os meus jogadores, não quero, não quero envolver os meus jogadores em mais do que aquilo que seja fazer o seu trabalho dentro de campo, era o nosso espaço em frente ao nosso vestiário, e criou-se ali um burburinho desnecessário, e onde a minha preocupação é, de facto, tirar os jogadores, porque são os jogadores que acabam por estar mais desgastados emocionalmente pelo jogo, mais suscetíveis de poder ter reações que não deveriam. Tudo muito normal, tendo em conta aquilo que foi a permissão de um jogo que mexeu mais com as emoções do que com aquilo que era o próprio espetáculo em si. Arthur, boa noite, Cláudio Rezende, da Itatiaia. A minha pergunta é o seguinte, com esse empate, o segundo colocado se aproximou, e vocês têm um confronto direto semana que vem na casa deles, do Palmeiras, e na semana da final da Copa Libertadores contra o Atlético. O Atlético não está disputando o título, vai ficar mais focado nesse jogo. O que isso pode mentalmente, aí que você vai ter que trabalhar com o seu time, porque são duas decisões importantes aí para você, para os títulos. São duas decisões, disse-lhe muito bem, temos dois pontos de vantagem, vamos ter um confronto direto, um confronto direto que tem três resultados possíveis, e, portanto, nesse jogo podemos ficar assim, podemos ficar um atrás, podemos ficar igual, portanto, nesses três resultados que possam acontecer nesse jogo, veremos aquilo que teremos. Agora, temos é uma vitória pela frente, primeiro, puxando o próprio sábado, porque nós temos, e temos tido a capacidade de olhar etapa a etapa. Nesta altura temos, de facto, todos os jogos finais, porque não há margem para que assim não seja, estamos a fazer o nosso trabalho, temos sido muito consistentes, volto a dizer, aquilo que hoje conseguimos aqui, um empate. Pode não ser aquilo que nós desejávamos, aquilo que a torcida desejava, mas voltámos a não perder, mantemos dois pontos e encurtámos o campeonato, porque menos um jogo para o fim, continuámos líderes, portanto, é um caminho que se faz por etapas, e essas etapas vão nos fazer também com que nos possamos concentrar, porque também assumimos há uns meses esta parte, de que tínhamos dois grandes objetivos, lutar para podermos ser campeões do Brasileirão, e podermos chegar à final da Libertadores. Estamos dentro desses objetivos que criámos para nós próprios, vamos agora lutar com todas as nossas forças para tornar essa possibilidade numa realidade.